Olá pessoal eu tô falando aqui mais uma vez bem-vindos ao mundo mangás hoje domingão vim trazer para vocês um vídeo para falar sobre os 10 mangás mais vendidos no Japão como eu falei para vocês todo mês eu vou trazer para vocês ao ranking feito pela oricon dos mangás mais vendidos no Japão para a gente ter um pouco de noção do que está sendo vendido né o que está fazendo sucesso no Japão mas antes de começar eu peço para você escrever no canal compartilhar um vídeo e seguir a gente nas redes sociais links estão na descrição também vira e membro 499 vai ter várias vantagens como eu tenho todo só de e-mails grupos de WhatsApp vídeos antecipados 499 que é o mesmo e o sul que e temos o mesmo toguro que a 15 reais você tem todas essas vantagens mais uma vantagem essa que você vai ter dois roteiros no final do mês a mais então vira e membro assim vocês apoiam muito meu trabalho também eu vou deixar para vocês os links da Panini Amazon e mundos infinitos na descrição se forem comprar essas lojas utilizem os links do canal que assim vocês me ajudam bastante e também estou deixando o Instagram passando aí para vocês tá esse objetivo que apareceu aqui é o que eu quero que é 10 mil seguidores vai ser muito difícil porque eu tento dar fazer um conteúdo no Instagram mas não consigo fazer reels mas eu não vou tentar fazer reels tá mas sigam lá que é bem legal dito tudo bora lá quero falar para vocês qual é o top 10 de mangás mais vendidos de fevereiro então pessoal eu acho que interessante trazer esse top 10 para você de mangás mais vendidos porque assim a gente tem noção do que está fazendo sucesso no Japão né E é bom que a gente tem uma noção tem alguns mangás que sempre aparece que não tá não estão em publicação no Brasil poderiam estar mas infelizmente não estão ainda né mas vamos lá para falar que eu vou falar com vocês agora esse top 10 em décimo lugar ficou Blue Lock com 150 mil 972 cópias vendidas Blue Lock continua ainda no top 10 é um mangá muito legal é lançado pela Panini aqui no Brasil e é um mangá muito bom gente a gente sabe que é um mangá de futebol meu o volume 17 foi excelente dá para ver ali no cantinho agora foi excelente e eu acho muito legal ter um mangá de de futebol entre o top 10 ainda mês passado ele tava esse mês ainda tá e bloco e faz muito sucesso ainda no Japão tá mas décimo lugar ficou Blue Lock em nono lugar ficou um mangá que ele não é lançado aqui por nenhum editor no Brasil que é o Alcômetro Demon School Iruma Khan com 182 mil e 78 cópias vendidas realmente eu não sei o que do que se trata esse mangá depois vou dar uma pesquisada boa para ver né mas ó pessoal bem-vindo à escola do demônio não sei né mas em não lugar ficou ele como eu disse nenhuma editora do Brasil trouxe ainda esse mangá para cá quem sabe o dia traga tá é igual primeiro lugar que eu vou falar para vocês o primeiro lugar queria muito que viesse mas em não lugar ficou Welcome to Demon School em oitavo lugar ficou mais um que foi lançado aqui pela Panini que é o Golden Kamui com 224.571 cópias vendidas sim Golden Kamui e ainda continua no top 10 acho que janeiro ele já tava no top 10 agora em fevereiro ele tá também eu acho muito interessante tá que o mangá lançado faz algum tempo ainda continua no top 10 e Golden Kamui querendo ou não não fez tanto sucesso assim no Brasil poderia ter feito muito mais sucesso por ele não fez e no Japão ele continua vendendo bastante pô o mangá vender 224 mil cópias mês passado provavelmente foi essa média que ele vendeu também então mostra que a história parece ser boa mostra que tem o seu tem o seu sucesso no Japão né e eu acho que para ele poderia trazer uma impressão dele porque faz tempo tem volumes raros dele ele poderia trazer uma impressão para a gente poder conhecer quem não compra que nem eu eu não comprei o mangá então eu não conheço muito então a gente poderia conhecer se a panini trouxesse uma impressão mas em oitavo lugar ficou Golden Kamui em sétimo lugar ficou One Piece com 274.517 cópias vendidas em janeiro One Piece não tava no top 10 mas esse mês ele já voltou para o sétimo lugar né já subiu para o top 10 eu não fiz aquela coisa a gente vai vender sempre até acabar esse mangá até o outro que eu decidi acabar esse mangá aí tá com 106 107 volumes sei lá no Japão é um mangá infinito que não acaba mais é uma enrolação eu sei que vocês gostam muito de um piso mas já me falaram que a enrolação que o Oda faz para poder desenvolver a história que meu Deus do céu mas é o mangá do momento como sempre o ampi sempre vai vender bastante e ele voltou ao top 10 né mas eu desisti de ler One Piece até que eu vendi a coleção 31 ia fazer vídeo mas não vou mais fazer porque simplesmente coloquei no papel vale a pena eu gastar dinheiro com o mangá que eu talvez eu não vou gostar tanto assim oitão para colecionar desde o começo já tava bom e 21 22 One Piece 31 então eu decidi não colecionar mas quem sabe um dia eu assisto anime problema do anime que tem muito filho é muito enrolação também né mas em sétimo lugar ficou One Piece lançado pela Panini também obviamente em sexto lugar ficou mexeu magia e músculos com dos dentes e setenta mil oitocentas e vinte e cinco cópias vendidas eu comprei vocês sabem eu aproveitei uma promoção da Panini já decidi pegar todos os mexigos né aparelho me viu volume 12 eu tô do 1 ao 12 ali vou ler ele ainda preciso de arrumar tempo para poder ler mas é um mangá que todo mundo fala muito bem dele então deve ser um mangá bom deve ser um mangá divertido dizem que tem uma é tipo uma sátira do Harry Potter com o consumo contra outros títulos é o quê mas vamos ver se realmente ele é bom não mas logo logo eu vou ler eu vou fazer uma review novamente para vocês eu acho que eu já tinha feito uma review de México mas eu faço outro depois que eu leio todos os volumes que eu tenho aqui mas mexe continua em sexto lugar e eu acho que ele já encerrado se não tiver enganado mas ele está em sexto lugar em quinto lugar ficou o Jujutsu Kaisen com 313.517 cópias obviamente o Jujutsu ficou em primeiro lugar mês passado com mais de um milhão de cópias se não tiver enganado vendida só que agora ele caiu bastante foi para o quinto lugar mas Jujutsu Kaisen tá chegando nos seus momentos finais o Jujutsu tá com uma história bem legal é que nem eu falo se a gente for entender tentar entender o as maldições das coisas a gente não vai ter porcaria nenhuma tá tem coisas ali que é muita loucura você tem que ir umas duas três vezes para entender mas é um mangá excelente tá é uma excelente eu tenho aqui ó tá ali ó ele tá aqui aos 26 volumes dele tá aqui né mas o o data book a porém lançou e vamos ver tá saiu um spoilerzão descobriu um spoilerzão de uma capa aí né mas apesar que o povo eu queria saber qual que é a graça desse povo ficar soltando spoiler mano o mangá tá sendo lançado aqui no Brasil pela panini aí o povo vai ficar lendo online não tem nenhum problema ler online quer ler online ler online a vida é sua só que aí fica jogando spoiler na cara dos outros é isso que me dá raiva as pessoas que assistem assistem não que leem o mangá aqui no Brasil toma spoiler de graça dos outros porque os outros acho que tem o direito de ficar dando spoiler isso me deixa p da vida mas Jujutsu Kaisen é um mangá muito bom e está em quinto lugar em quarto lugar um dos meus queridinhos um dos meus novos queridinhos que é diários de uma apotecária que vendeu 409.167 cópias também lançado pela panini e gente mangá muito bom meu eu não sabia que eu ia gostar tanto de um diário de um mangá sobre uma apotecária toda uma farmacêutica mas o primeiro volume que ele me conquistou o anime me conquistou também então esse mangá ele é muito bom a arte dele é muito bonita e por isso que ele está vendendo bastante no Japão porque o mangá ele é bom pode ver que ele ficou na frente de Jujutsu ficou na frente de Mesh One Piece porque o mangá ele é bom e obviamente essa lista ela influencia quando tem volume se sair um volume novo que nem se sair um volume novo de Jujutsu no mês obviamente o Jujutsu vai para primeiro segundo quando não tem volume volume novo obviamente ele vai cair mas ver diário de uma apotecária na frente de tantos mangás famosos é muito legal é muito legal é um mangá muito bom eu tô gostando bastante o anime também é muito bom e eu fico feliz de ver que diário de uma apotecária está vendendo bem no Japão porque realmente é uma a panini acertou em cheio trazendo esse mangá aqui no Brasil né mas em quarto lugar diário de uma de uma apotecária em terceiro lugar né agora o top 3 ficou frere e a jornada para o além que vendeu 486.270 cópias também lançados pela panini gente só tem mangás da panini aqui praticamente para você ter uma ideia de como a panini lança títulos que vendem muito no Japão é um mangá que um dia eu quero pegar infelizmente eu não tenho na minha coleção pode ver que meu não tem como ter tudo na coleção infelizmente mais um dia eu quero ter se mandar na minha coleção e quem sabe eu consiga né mas já falaram para mim que é um mangá muito bom já falo para mim que é um mangá que realmente vale a pena pegar e eu vou ver um dia que aparecer uma coleção quase completa não sei o que eu posso pensar em pegar mas por enquanto eu não vou pegar eu vou esperar mais um pouco porque o dinheiro é curto e é muito magra para a gente pegar né mas ficou no top 3 e terceiro frere e a jornada para o além em segundo lugar ficou raikyuu com 515.971 cópias vendidas raikyuu aleluia um lançado pela jbc né porque meu Deus é só panini mas raikyuu ele ficou muito à frente dos outros porque teve o one shot lançado recentemente no Japão e obviamente o povo foi lá e comprou e também o filme que foi lançado no Japão então que foi a batalha do lixão se não tiver enganado né então esses dois fatores fizeram raikyuu vender muito então raikyuu foi para segundo lugar está em segundo lugar mais vendido em fevereiro e raikyuu é um mangá excepcional que infelizmente está nas mãos da jbc eu já falei algumas vezes pessoal fala que eu tenho mania de criticar jbc mas esse mangá é uma vergonha o tempo que ele demora para ser lançado o tempo que eles prometeram que o mangá ia ser lançado o tempo que eles lançam é uma vergonha tá já era para ela tá mais a metade da coleção raikyuu mas é um mangá excelente de vôlei gosto muito meu assistir todos os episódios do anime eu passei muito mangá porque meu só esperar o mangá da jbc eu vou morrer daqui cinco anos sem saber o final daqui três anos não sei dois anos então eu decidi assistir o anime e o anime é excelente passou muito mangá mas eu meu esse valeu muito a pena assistir todos os episódios que tinham lá na crux então segundo lugar ficou raikyuu e primeiro lugar surpreendendo algumas pessoas eu não tanto porque esses mangá sempre tá no top 10 é kingdom com quinhentas e vinte mil oitocentas e sessenta e sete copas vendidas pode ver que esse mês de fevereiro não teve mangás com mais de um milhão de de volume vendidos tá que nem foi o jujutsu mês passado mas porque não teve volume novo de jujutsu tivesse provavelmente é para mais de um milhão mas kingdom é um mangá que até hoje eu não sei porque editoras do Brasil não trouxeram ele para o Brasil é uma coisa que faz muito chato no Japão pessoal gosta muito decidir essa história desse mangá e simplesmente as editoras não se interessaram por trazer ele para cá talvez porque tenha muito volume não sei mas pode fazer um dois em um três em um eu confesso que eu sou muito curioso para ler kingdom eu quero muito nesse mangá não vou ler online novamente mas quem sabe um dia panini ou a jbc mas espero que a panini porque a polêmica melhor e quando é muito volume da panini pelo menos ela mantém uma curiosidade boa poderia trazer kingdom para gente conhecer né mas tá aí kingdom é o primeiro de vendas entre o top 10 de vendas do Japão né e esse foi o top 10 espero que tenham gostado se vocês gostam desses vídeos assistindo do notícias falando de top 10 é mais rendidos porque o meu canal gente não é para falar de anime meu canal não é para meu canal de informação para falar sobre mangás que eu li para vocês para poder fazer review críticas e elogios obviamente que também os vídeos de críticas e também para passar informação para vocês se vocês gostam e curtem esse conteúdo curtam o vídeo compartilhem assistam porque assim eu posso fazer mais conteúdo para vocês porque ajuda bastante vocês ficarem sabendo o que está rolando no Japão o que se vende tanto assim no Japão então curtam comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse top 10 mês que vem obviamente vou trazer novamente os 10 nas vendas do Japão e também quer ajudar o canal virem membro quer ajudar o canal tem o pique do canal na descrição quiser fazer alguma doação também tem um valeu demais no canal você pode mandar uma mensagem com valeu demais então ajudem o canal para trazer mais conteúdos assim tá e se vocês gostam de notícias comenta que eu posso fazer muito mais notícia para vocês tá bom tá passando os meses para que agradeço bastante muito obrigado pessoal agradeço bastante vocês valeu e fui